Salve, salve galerinha, chegando aqui em Miradouro, Minas Gerais São 10 horas e 56 minutos, morrendo de fome, tomar um café Hoje dia 7 de 10 de 2018 Galera, eu tirei aqueles vídeos, não dá, infelizmente não dá É muita ofensa, é muita interpretação diferente Deixa pra lá isso aí, vamos falar de caminhão Que a gente vive aí, boas eleições, cada um Com a sua opinião e não dá, gente Você começa a ver as coisas ali, você começa a fervilhar na cabeça Que não tem condição Tirei, deixei no privado lá, deixa lá Vamos mexer com o que não atrapalha a vida de ninguém Gostaram da minha bandeira ali, ó? É do meu amigo Everton, lá de Guarapuava Do estado do Paraná, ele que fez, mandou pra mim pelo correio, hein Vou deixar o telefone dele aí, se você quiser Emblemar uma camisa, com a foto da sua filha, do seu filho, da sua família Ou até mesmo fazer uma bandeira do seu grupo Essas coisas assim Liga lá pra ele, lá, ó Pede informações, não sei quanto que ele volta Isso ele tirando um desenho meu aí, ó Ficou muito legal, eu gostei pra caramba isso aí Isso aqui Não é nesse posto que eu paro Eu gosto de comer um pastel, rapaz Tem um pastel bom ali Lá em Fervedouro Fimiradouro Então eu vou deixar o telefone dele aí, ó Ele tem uma gráfica, ele estampa várias coisas Cria É confiável, ele manda pelo SEDEX, correio Liga lá pra ele, manda um WhatsApp dele Tem um WhatsApp dele aí, eu vou deixar o telefone dele aí Aí você quiser fazer uma camiseta, uma bandeira bonita do seu time Seu grupo de caminhão Ou até foto do seu filho, tua filha Fala com ele lá Ele manda pelo correio pra vocês Acerta o preço, essas coisas, vê tudo com ele lá Ele fez pra mim e me deu um presente aí, ó A bandeira do diário de bordo Beleza? Galera, deixa pra lá Se você gosta aí, eu vou tirar esses vídeos Porque é muita Muito insulto Muita coisa sem nexo Sem comentários Tá bom? Um abraço, um bom dia pra vocês aí Bom domingo E diz aí o que vai ter de almoço pra nós hoje aí Da comida Vai ter costela, maionese, frango assado Quem tá com preguiça de fazer comida Quem que compra comida pronta no domingo Que vai lá buscar o frango na padaria Um pedaço de costela Ou quem que tá fazendo um churrasco aí Beleza? Um abraço E é lamentável É lamentável Digno de pena Muitos comentários Então Vamos mexer com outras coisas Que assim a gente Eu acho que é melhor mesmo, sabe? Porque eu tentei Conversar, né? Porque hoje é um dia importante Pro país Tudo Porque é um dia importante Hoje pro país Querendo ou não querendo A gente é gerado pela política De qualquer forma Mas pra mim não dá Não tem como dizer Nem pra mim Acho que nem pra qualquer outro youtuber É super complicado Deixa pra lá Vamos vivenciar a nossa realidade Bom domingo Dá um joinha aí pra nós Se inscreve no canal E deixa a sua opinião aí Comenta alguma coisa Diga o que vai ter de comida hoje Um abraço Bom dia Tchau 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 Obrigado.